Se nos tocam aqui no histórico Castilha, Fortaleza em Santa Poula, e eu tô aqui juntinho de você pra poder refletir sobre a importância de acreditar nos nossos sonhos e buscar a excelência em tudo que fazemos. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar com você que me acompanha um dos segredos do meu sucesso, que é o que? A queratina brasileira Mayacoba, que agora está presente em toda a Europa. Esse é um produto revolucionário que tem transformado vidas ao redor do mundo, e o melhor, ele traz qualidade e inovação pro mercado de cosmético capilar. A Mayacoba, ela não é apenas um produto, é um compromisso com a excelência, desde a formulação até essa sua linda embalagem. Cada detalhe nós pensamos no melhor pra poder oferecer o sempre que há de extremo de qualidade aos nossos clientes. E é essa dedicação que nos permite com que nós possamos estar presentes em mercados exigentes e sofisticados, como é a União Europeia. Aqui é tudo muito rígido, porque exige o mais alto padrão de qualidade. Se você está buscando uma oportunidade de transformar sua vida e alcançar a liberdade financeira, eu, Dr. Pimenta, convido a você a se juntar a nós e descobrir o poder da Chile Mayacoba, a queratina brasileira que vai fazer parte da sua vida pra que você possa ter uma jornada de sucesso. Só mais um recado, acredite em você, invista em qualidade com a Mayacoba e vamos juntos pra cima conquistar novos horizontes rumo ao sucesso. Vamos que vamos, vamos pra cima, os sino tocam, porque Mayacoba está estourando em toda a Europa. Vamos que vamos, é só o começo, hein galera? Tamo junto, rumo ao sucesso. Valeu!